Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu estou aqui para chamar a atenção para duas matérias que eu publiquei na página do TR Notícia. Uma delas trata sobre a questão de humanidade, de solidariedade humana. E a outra trata sobre a utilização política de uma tragédia, que é o que nunca deve acontecer, mas que infelizmente acontece sempre aqui no estado do Piauí e aqui no Brasil. Quero pedir que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, que ao final desse vídeo nós teremos um assunto adicional, que vai interessar a muita gente do estado do Piauí, da região Nordeste e também do Brasil. Porque a corrupção deve ser sempre combatida, deve ser do conhecimento de todos, e é por isso que se exige transparência no poder público e caso não haja, a denúncia daqueles que têm coragem de denunciar. Ao longo da semana nós tivemos vários assuntos aqui no estado do Piauí que renderam notícias em nível nacional. O primeiro deles foram duas operações da Polícia Federal em apenas 48 horas. Dois dias apenas na Secretaria de Saúde e na Fundação Hospitalar que tratam sobre supostos desvios de 55 milhões de reais em recursos destinados a combater a pandemia que afeta a todos no mundo inteiro. Não é uma coisa do Piauí, não é uma coisa do Brasil. É uma coisa do mundo inteiro. E aqui no Piauí, como de resto em todo o Brasil, o governo federal destinou recursos do Ministério da Saúde para ajudar no controle e no combate a esse problema. São várias operações que englobam esse movimento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e com a anuência da Justiça Federal para mostrar irregularidades, para apurar e, claro, punir os responsáveis por esse crime hediondo contra a espécie humana. Mas, enfim, o outro assunto foi a questão de Manaus. Os pacientes que padecem, que perecem por conta da falta de oxigênio, da completa falta de estrutura da saúde pública de Manaus, que é a capital do Amazonas, para conter essa pandemia. Pacientes morrendo nos hospitais por falta de oxigênio. Uma senhora enfermeira de um desses hospitais aparece chorando em prantos, dizendo que já não aguenta mais. Mas ela, que já está acostumada a conviver com tantas tragédias, com tantas dificuldades humanas, não aguenta mais a tragédia de ver seres humanos perecendo, sem oxigênio, morrendo por falta de ar. E, claro, a estrutura que deveria ter sido utilizada pelos governantes, ela não foi oferecida a contento para a população. Mas o grande problema aí é que foi avisado, no começo de tudo isso, lá em 2019, pelo mês de março, abril, eu me lembro bem que eu ouvi várias entrevistas de autoridades da área de saúde, do setor sanitário, eram feitas coletivas todas as tardes, informando a população sobre os próximos passos e o risco de colapso no sistema de saúde pública do Brasil inteiro. Então, no Amazonas, a situação é essa. De repente, surge a informação de que Teresina, no estado do Piauí, isso foi logo depois, claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, vocês vão entender o meu raciocínio. A questão da Polícia Federal, aqui no estado do Piauí, não tem a ver com esse episódio dantesco de Manaus, no sentido de que as pessoas precisam da solidariedade do piauiense. Isso é uma coisa, e é natural que se faça. A outra coisa é a corrupção, que afeta tanto o Piauí, quanto afeta outros estados, quanto afeta o Amazonas, sem nenhuma dúvida. Mas, enfim, de repente, o Sistema Nacional de Saúde, ele requer leitos, cerca de 30 leitos de internação com estrutura de oxigênio para pacientes provenientes de Manaus. São manauaras, claro, nossos irmãos. E, pelo princípio da solidariedade, a gente deve atendê-los. Além de tudo, tem a questão do SUS, que qualquer paciente em qualquer parte do Brasil deve ser atendido em qualquer parte do Brasil. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é o proveito que disso tira o governador do estado, ele usa isso para desviar a atenção da população dos grandes e impactantes problemas da corrupção no seu governo. São cerca de 55 milhões de reais. É uma tragédia. É algo que pode causar uma situação parecida com essa que está sendo vivenciada pelos manauaras, que está sendo vivenciada pela população de Manaus e que está nas redes sociais. É só no que se fala. Uma família se senta na calçada de uma residência, o assunto que vem são esses vídeos que estão circulando na internet o mundo inteiro. um grupo de amigos se reúne numa roda pequena e, claro, permitida com o distanciamento necessário. O que se fala, e o uso de máscaras, é claro, o que se fala é esse assunto. Por quê? Porque o assunto dominou a esfera. E aí, de repente, o governador do estado, ele traz para si, como se fosse ele, o grande responsável por conduzir esse processo, uma vez que houve a determinação do Ministério da Saúde para o acolhimento desses pacientes no HU, que é o Hospital Universitário, que é um hospital que tem uma compreensão mais federal do que propriamente alguma relação com o estado ou com o município. Foi apenas a estrutura de transporte em que, no momento do paciente descer no aeroporto para chegar no hospital, tanto a prefeitura quanto o estado, eles têm aquela estrutura que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com partido. Mas o governador sabe que não tem nenhuma condição de oferecer o atendimento que Manaus precisa. E eu quero aqui registrar o fato de que algumas personalidades do mundo artístico, do mundo cultural, já ofereceram essa ajuda. É o caso do Whindersson Munes, é o caso Gustavo Lima, que é um grande artista sertanejo. Tem vários outros, ofereceram recursos financeiros, colocaram à disposição recursos financeiros para ajudar nesse drama e nessa tragédia. Isso é louvável. Mas a gente sabe que no estado do Piauí não existe nenhuma condição. O governo não tem condição. O que o governador quer é desviar a atenção da sociedade no momento, por exemplo, em que ele fala como se fosse uma autoridade nacional. O presidente do consórcio Nordeste diz que está articulando com os demais estados uma ajuda humanitária para os pacientes lá de Manaus. Ora, ajuda humanitária é uma emergência. Isso não depende de articulação política. Isso depende de ação humana, de ação humanística. Não tem nada a ver com política. Quer dizer, uma tragédia não deveria ter uso político. A ação humanitária que o governo deveria ter é concluir o Hospital Materno Infantil de Teresina, que está há 10 anos sendo construído, e para o qual o governo do estado já recebeu todos os recursos necessários e condizentes com a realização daquela obra. Enquanto ele não constrói o Hospital Maternidade em Teresina, cerca de 200 crianças natimortas, todo ano na Maternidade Evangelina Rosa, que não tem mais nenhuma condição, que não tem mais nenhuma estrutura. Veja bem, a Maternidade Evangelina Rosa foi implementada no ano de 1973 pelo governo Alberto Silva, que já era um hospital de campanha da Segunda Guerra Mundial, portanto já tinha mais de 40 anos de utilização, e foi desativado na Inglaterra logo depois do fim da Segunda Guerra, em 1945-46, portanto de desuso, tinha 35 anos. E não se justifica, portanto, que ainda permaneça a Maternidade Evangelina Rosa funcionando naquele local, o local onde a grande maioria das mães, das parturientes, busca para ter o seu filho, para dar à luz, e se encontra naquela condição. E o governador vem falar em gesto humanitário. Gesto humanitário ele deveria ter com as criancinhas que não conseguem nascer naquela estrutura existente na Maternidade Evangelina Rosa, que já foi interditada várias vezes, e que depois ele colocou lá um cidadão chamado Malaveia para tomar de conta, que é um cidadão Francisco Macedo, um médico de Bocaína, que foi prefeito, presidente da PPM, e que faz parte do seu grupo político. Malaveia, é lógico que não tem condições, mas porque está aí o caos na saúde do estado do Piauí. O caos na saúde do estado do Piauí é um gesto que requer humanidade, que requer atitude humanitária de outros estados em relação ao Piauí, do Ministério Público Federal, interditando as ações hospitalares e de saúde comandadas pelo senhor Florentino Neto, que é o secretário de Saúde do governo do estado. Como se vê, tudo o que ele quer é desviar a atenção da sociedade para tentar aparecer nacionalmente, nós já colocamos aqui. O seu objetivo é disputar a presidência da República. Isso poderia ser positivo para o Piauí, e eu já disse várias vezes, inclusive fiz vídeos sobre isso, na medida em que atrairia as atenções do Brasil para os problemas que nós enfrentamos aqui. Porque aqui também se vive, mas não tem absolutamente quem faça nada para conter a sânia desenfreada desse governador por poder e por dinheiro. E o assunto bônus que eu gostaria de tratar é sobre a Prefeitura Municipal de Altos. O prefeito Maxwell Pires, o Maxwell da Marinha do MDB, encontrou a prefeitura em completa desordem, um caos completo sobremaneira na área de saúde, também agora se sabe na área da Previdência Social. Ele administra praticamente no escuro, porque não houve, da parte da gestão anterior, na transição, prestar informações necessárias para que o prefeito pudesse assumir com o mínimo de condições possíveis de entender aquilo que foi deixado pela gestão anterior. Que tudo indica que não deixaram nada, que raparam até o fundo do tacho da Previdência Social própria do município de Altos. É importante a gente dizer isso, porque houve uma manifestação da gestão anterior, da ex-prefeita municipal de Altos, Piauí, Nordeste Brasil, dizendo que pode voltar a ser candidata. Mas, primeiro de tudo, ela teria que explicar onde foram parar cerca de 16 milhões de reais da Previdência Própria do município e, mais recentemente, nos meses finais do seu governo em 2020, cerca de 612 mil que foram subtraídos da Previdência Própria do município de Altos. A outra questão é por que não prestou as informações necessárias ao grupo de transição do prefeito Maxwell da Marinha? E, por último, como é que ela pode voltar à cena política administrativa do município se há determinação de inelegibilidade em função de irregularidades graves na saúde, na Previdência e na condução dos recursos do município de Altos? Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações do sino e acesse a nossa página na internet, TR Notícia, onde vários desses temas que nós tratamos aqui hoje foram discutidos, foram apresentados na forma de artigos e editoriais. Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Além da Notícia. Além da Notícia.